Salve galera, beleza? Eu sou o Bruno Barros e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, estamos nos preparativos para o final de semana em registro, um final de semana de muito treino, muito drift, mano. Porém, eu tenho muita coisa para fazer. Para quem acompanha o canal sabe que eu cortei o 350Z inteiro, porém eu ainda não finalizei. Então eu tenho que finalizar o 350Z. Eu preciso levar as partes de ferro que eu arranquei fora para uma empresa que faz esse recolhimento desses materiais. E tem que me organizar tudo, né? Tem que preparar roda, pneu, ferramenta, colocar a caminhonete. Eu tenho que lavar o 350Z também que está muito sujo. Mano, tem muita coisa para fazer. Porém, vai valer muito a pena porque esse final de semana vai ser demais. Vão ser dois dias intensos de drift. Dois dias que a pista está só para nós, mano. Vai ser muito da hora. Vai ter a galera do cheveteiro lá. A gente vai gravar muito vídeo junto. Vai ser top demais. E para melhorar, ainda eu recebi um presentinho aqui do pessoal da Touring Parts, mano. Para quem não sabe, eles são parceiros aqui do canal. E eles me mandaram um presentinho e eu vou mostrar para vocês. Eles mandaram aqui para nós, pessoal. Um Digital Media Receiver. Que tipo assim, na real isso aqui só reproduz MP3, USB, Bluetooth e tal. Que é o que precisa, né? Mano, faz uns 15 anos já que eu não uso CD, DVD. Então não faz sentido nenhum botar um DVD player. Tipo, isso aqui só reproduz Bluetooth, que é o que a gente usa hoje em dia. Esse aqui, galera, parou de funcionar. Isso aqui é da China, né? Vagabundo. A gente se liga aqui, ó. Dá umas porradas. Mas nada funciona. Então nas últimas viagens eu estava escutando música naquelas caixinhas mesmo portáteis. A gente estava trazendo, colocava em alguma parte do carro. E a gente ia escutando música. Porque esse troço aqui já tinha me deixado na mão. E agora, pessoal, eu preciso tirar todas essas tralhas aqui que eu arranquei o 350Z. Eu preciso jogar fora. Mas tipo, como isso aqui é ferro, não é uma coisa que dá para jogar no lixo comum. Eu vou botar na caminhonete e a gente vai levar lá em uma empresa de descarte. É importante a gente fazer o descarte correto, porque tem muito produto químico, tem muito metal. Então não daria simplesmente para jogar no lixo, né? Como eu sou um cara consciente, penso sempre no meio ambiente. Eu vou fazer isso aí. A maioria dessas tralhas vão embora, mas eu vou juntar algumas partezinhas e vou guardar isso aqui. Vou guardar num potinho de lembrança da época que o meu 350Z ainda era mais original, né? Bora. Vamos pegar toda essa tralharada. Bora. Aí, já está tudo limpinho. Todas as peças plásticas pequenas, já coloquei aqui na sacola. Aqui na caçama quase não coube, mano. Por causa dessa peça aqui é muito grande. Mas está aí todas as peças metálicas, algumas peças de plástico grande. Daqui a pouquinho eu estou indo levar esses rejetos aqui lá naquela empresa de descarte. Ó, já instalei os para-choques, bonitinho. O para-choque dianteiro também está no lugar. E agora eu vou instalar novamente o aerofólio, né, mano? O carro assim sem aerofólio ficou bem zoado. Então a gente vai botar de novo. O aerofólio já está no lugar, galera, mas começou a chover, mano. Está chovendo muito, rapaziada. Nossa senhora. Mas é isso aí, a gente tem que esperar a chuva passar, porque com chuva não dá para gravar nada, né, rapaziada? Então esperar o tempo colaborar. Aí, galera, estou aqui na perda de sucata. Os caras reciclam o ferro. A gente passou na balança ali. Essa balança lá mediu o peso do carro. A gente vai descarregar agora e na volta a gente vai pesar de novo para saber quanto de metal que a gente tirou do Z. E é só metal, galera. Não é plástico. Então, mas vai dar mais ou menos uma ideia aí. Beleza, pesamos agora. A gente vai descarregar aqui. E dar adeus as peças do 350Z, né? Essa aqui é grande, essa é pesada. Adeus. Ai, ai. É isso aí, só ficou o plástico aqui? Porque a empresa aqui não pega plástico. É só metal, papel, as coisas de plástico que eles não pegam. Mas a gente vai ter uma noção boa já de quanto que a gente tirou de peso do 350Z. Depois eu vou medir isso em algum lugar, mas só de ferro, que é o mais pesado. A gente já vai ter uma boa noção. O recibo aqui, 20 quilos. Isso mesmo, pessoal. 20 quilos só daquela bancada e só de ferro. Ah, vocês vão pensar, 20 quilos é pouco, mano. Não, não é nada pouco, mano. É muito peso. Tem mais as partes plásticas. Tem mais o plástico que eu já retirei, né? Dos acabamentos, mano. É bastante peso. E igual eu falei naquele vídeo, de pouquinho em pouquinho o carro vai ficando muito leve. Aí, o carro já tá montadinho com os dois bancos. Já comecei a carregar, coloquei os pneus. E agora a gente vai começar a colocar as rodas. A parte boa do SDB que choveu é que eu tô com o estoque completo de pneu, né, mano? Gastou meio jogo de pneu, pra falar a verdade. E de novo, o Z vai ficar apertadinho, cheio de pneu dentro. E uma outra coisa que eu inventei também, rapaz, é um suporte aqui, ó. Vai ser fixado no aerofólio. Às vezes até eu me surpreendo comigo mesmo, mano. Olha só o suportezinho. Aqui vai ser fixado a câmera. E já vamos dar uma testada aqui no suporte, mano. Eu vou botar o carro na carretinha e vou deixar a câmera filmando aqui. Pra manobrar o carro e botar na carretinha, deu certo. Vamos ver se na pista, fazendo drift, esse suporte também vai aguentar. Rodinha dessa vez eu vou botar na caçamba, né? Três rodinhas aqui. E aqui no porta-mala, botei uma roda e dois pneus. Como dessa vez, não, bom, cinco pessoas no carro, né? Deu pra usar a caçamba da caminhonete e o Z não ficou todo apertado, né? Na verdade, o que ocupa muito espaço é justamente o banco do carona, mano. Vocês se lembram que cabiam cinco pneus só aqui na frente. Então, quando a gente coloca o banco do carona, não dá pra botar muita coisa, não. E esses bancos são caros, né, mano? Então, não dá pra botar pneu em cima do banco. Mas deu tudo certo, tá tudo prontinho. Agora a gente vai catracar e esperar o meu colega de drift, Matheus Sartor. Ele tá vindo lá de Porto Alegre, mano. Então, ele vai chegar bem tarde aqui. Provavelmente, a gente vai viajar de madrugada. 2h54 e a rapaziada ainda não chegou, mano. Tá louco. Olha que cara desumilde, mano. O cara veio aqui de M3, viado. Pega essa carroça, piazada. Se liga pro carro, viado. E olha só que cara sem graça, ficou igualzinha do meu carro, copião. Aê, rapaziada, chegando aí, mano. Tudo bom, Leda? Ih, ih, ih. Já chegamos aqui na pistinha de registro, mano. Fomos os primeiros a chegar aqui, mano. Não tem ninguém. A gente vai começar a descarregar as coisas agora. Botar as câmeras pra carregar. Daqui a pouquinho, quando a galera chegar, a gente vai começar a andar junto, treinar junto. Mano, eu tô muito empolgado agora com os novos takes que eu vou fazer. E vou fazer uns testes aí com as câmeras e tudo mais. E eu gostaria muito que vocês comentassem aí embaixo qual que foi a posição de câmera que vocês mais gostaram, pessoal. Comenta aí, importante. Porque daí nos próximos vídeos eu vou tentar manter sempre esses mesmos ângulos. Aqui o box já tá do jeito, mano. Representando as bandeirinhas. O carro já tá aqui posicionado. Já tô com as rodinhas aqui, minhas ferramentas. Tá tudo pronto. Só esperando a galera pra gente andar junto. Aproveitar que a pista tá vazia, que não tem ninguém, mano. Eu vou dar uma volta, né? Lá a pé. Pra mostrar pra vocês como é que... É a pista, né? Pra vocês entenderem. Mano, já tô olhando a pistinha aqui. Muito top, galera. Muito legal. Eu já andei aqui em Registro, mas nunca andei com o meu carro. Eu já andei com o carro de outros pilotos. Com o meu carro eu nunca gravei, então eu tô um pouco ansioso pra ver, né? Como é que eu vou me sair com o meu carro. Foi bem legal quando eu andei com o carro dos meus amigos aí. Tô bem ansioso. A pista é muito legal. Uma das pistas mais legais de drift do Brasil aqui em Registro. Uma pena que como é um cartódromo meio que particular, assim, não tem estrutura de arquibancado e tal. Nenhuma previsão de etapa de campeonato. Mas seria um lugar muito bacana pra fazer um campeonato. Seria um espetáculo pro público com toda a certeza. Se liga esse retão, galera. Olha que top. Vem lá de trás acelerando. E depois o curvo... Cargaço! Quase que eu fui mal picado por uns quero-quero aqui, caralho! Quase que eu morri aqui, rapaziada. Fui atacado por uns quero-quero, mano. Os quero-quero aí é perigoso, hein? Então, galera. Como eu já falando, lá tem uma curva bem legal também, mas eu não vou mais lá. Não quero-quero ali tão meio bravo comigo aqui. Vamos ficar por esse lado da pista aqui. Daqui a pouco vamos entrar na pista. Aí, galera. Já tá todo aí, mano. Os chiveteiros já chegaram aqui. E o meu carro que foi o primeiro a chegar, nem saiu do box ainda. Eu mexi alguma coisa aqui no chicote do carro. Tirei algum modo, mano. Ele simplesmente parou de funcionar. Ele até liga, mas ele entra em modo de segurança. E o carro fica muito fraco. Então, tá rolando, mano. A gente tá tentando descobrir o que é. Muito cheio de filme, mano. Tentando inventar alguma coisa aqui pra ver o que é. O que eu mais tô bravo, rapaziada. É que os chivetes já tão tudo andando, mano. E eu que sempre zoei eles. Tô aqui arrumando as paradas ainda. Mas acho que a gente encontrou o problema. A gente vai dar um jeito aqui. A gente achou um problema que tava tendo aqui, ó. Esse tubinho aqui tava solto. E tava vazando ar aqui. Mas a gente ainda não descobriu o que que tá dando esse problema no módulo. Rapaziada, tá tudo certo já com o carro. Vamos andar. Vocês não vão acreditar, mano. Luz de freio. Isso mesmo. A luz de freio do meu carro tava desligado. Porque eu tinha removido os fios. E isso ocasionou o carro entrar em modo de segurança. Vocês acreditam, mano? Esses japonês são doidos aí. O que que uma coisa tem a ver com a outra? Mas foi a única coisa que eu entendi. Que ligando voltou a funcionar. Então é isso. Vamos dar a rolezinha agora. Com o Sartor. Vamos testar a câmera nova. Bora lá. Vamos testar a câmera. Vamos testar a câmera. E aí o rolezinho como é que tá? Foi top aí, rapaziada. Foi top, né, mano? Já deixa o like aí. É por isso que eu vivo, porra. E aí, rapaziada. Se querem mais roleia Chevetteiro e Bruno Bar aí, já deixa o like. Vamos fazer um bagulho na real. Bruno Bar vai me ajudar a chegar nos 10k no Instagram. Bora lá, então. O Instagram dele vai tá aparecendo aqui. A bota valeu ou não? Ah, então já chegou o momento aqui, ó. Não, não, não. Marketing em cima de marketing, mano. O YouTube... Não, o dele é o Instagram, é o YouTube Matheus Sartor aqui na descrição. Os caras acham que eu sou o quê, mano? Você é louco? Mano, foi muito top o rolezinho. A gente vai continuar fazendo. E lembrando, galera, vai ter vídeo de desafio, mano. A gente vai fazer desafio da baliza. Muita gente viu naquele vídeo do Igor, mano. Gostou muito. E aqui a gente vai fazer também baliza em dupla. Vai ser muito da hora. Galera, a gente vai dar mais um rolezinho agora. Chevette do Viper, Chevette do Sartor e o meu 350Z. A gente vai fazer um treinozinho, os três carros juntos. Vai ser muito da hora. A gente vai posicionar umas câmeras num lugar muito louco. E é isso aí. Bora pro role. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Galera, que rali que eu dei aqui na pista, mano. Que doideira. Eu não tinha calibrado os pneus. Fui dar uma de doido mesmo. E pneu cheio. Tava com 35 libras. Eu tava andando com 25. Fui na mesma tocado. O carro ficou sem gripe nenhum. Foi reto, mano. Sério, que loucura. Pelo menos não deu nada, né, mano. Prendi a lição. Tem que dar o carro assim, ó. Bonitinho. Deu uma sujadinha aqui nas rodas. Vocês tão vendo aí que pegou um pouquinho de barro. Mas a princípio não deu nada com o carro. Esse aí a princípio tá tudo bem. Foi só um susto. Tá tudo certo. E daqui a pouco a gente vai voltar pra pista, mano. Fazer mais drible. E daqui a pouco a gente vai voltar. E daqui a pouco a gente vai voltar. E daqui a pouco a gente vai voltar. Portinha do Viper. Ficou desse jeito, rapaziada. Não sei se dá pra ver porque tem uns holograma. Mas ela deu uma amassadinha aqui, mano. Olha só. Agora sei que dá pra ver melhor aqui o buraco que deu na porta do Viper. Mas a culpa não foi minha não, hein. A controvérsia. A controvérsia, né. A de papel, deixa eu ver, deixa eu ver isso aí. Agora eu vou mostrar o que aconteceu no Zeto. Aqui tá o resultado, rapaziada, do que aconteceu no Zeto, velho. Olha só, deu uma amassadinha. Fácil de resolver. E a mais sorte de todas é que não quebrou o farol, mano. O farol tá intacto. Nem danificou o para-choque, mano. Só aqui em cima. Será que dá jeito aí, mano, de arrumar? Acho que sim, cara. Tá quase, tá quase, tá quase. Olha lá, olha lá. Tá voltando, tá voltando. Mais um pouquinho, vai. Mais um pouquinho. Bom, tá perfeito assim, deu uma amassadinha. Mas faz parte e a gente vai arrumar depois. Rapaziada, o dia vai chegando ao fim, mano. Dia muito legal, muito cansativo. Eu que saí de casa às 3 horas da manhã, vim direto pra cá. Nem dormi direito, só cheguei, liguei o carro, organizei as coisas. E já fizemos muito drift, foi top demais. Um dia de muito aprendizado, galera, hoje, que eu tive dois acidentes. Apesar de muita gente vai pensar, porra, o Bruno é barbeiro, mano. Não, não é bem assim, galera. Eu fiz barbeiragem, mas a gente aprende fazendo barbeiragem. A gente aprende errando. Mas eu não considero que usei as batidas de hoje, significa que eu sou ruim, muito pelo contrário. Na verdade, eu tô tentando melhorar, então essas batidas acabam acontecendo. Como vocês viram, eu tava com muita dificuldade no meu carro no começo do dia. E alguma coisa elétrica ali, fez que o carro perdesse a potência. Tipo, tá uns 20, 30% mais fraco. Meu carro já não tava tão forte. Então, esse autódromo, que é um autódromo um pouquinho mais de alta. De terceira marcha, tava faltando fôlego. Eu tava tentando engatar a segunda. Uma vez eu errei a marcha, outra vez a marcha não entrou. Eu sofri um acidente. Ali na primeira curva, meu carro foi reto. Não tava sem gripe nenhum. Mas, galera, é aprendizado. Hoje eu aprendi que não dá pra simplesmente ligar o carro e sair andando. Tem que deixar tudo organizadinho, bonitinho, nos conformes. Pra não sofrer esse tipo de imprevisto. E, muitas vezes, acabar com o dia. Eu tive muita sorte, não aconteceu nada com o carro nos dois acidentes. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que vai sair muito mais vídeo aqui de registro. Amanhã a gente vai gravar vários desafios. Então, se inscrevam aqui no canal pra ficar ligado nesses vídeos. E, muito importante, não vão esquecer de dar o joinha no vídeo, né, galera? Então, é isso aí. Eu sou o Bruno Bar. Vou ficando por aqui. Valeu! E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau